Música Da vitória Da, Da, Da É, Giovanni Da, Da, Da Da, Da É um mechumado, me dando um eslorel aqui Caiada, na vitória Caiada, na vitória Música 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 É treze, é treze, é treze, é treze. É treze, é treze, é treze. É treze, é treze, é treze, é treze. É treze, é treze, treze, é treze. É treze, 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 treze. Meu povo, não trago tudo pelo duvidoso. O outro é o golpicha e não tem compromisso com mulher, nem com gay, nem com viado. É treze, é treze, 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 treze. 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 É treze, treze, treze. É treze, treze, treze. Bate e pegue, bate e pegue. E nós vamos virar fome, vamos na eleição. Hoje eu virei treze votos. Hoje eu virei treze votos e você. Vamos virar esse voto, galera. Galera, galera do Ceará, galera do Brasil. O meu povo querido de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quem vai votar? É treze, 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 treze. O MTV vai com Bentagocha. Acorda-se. Acorda-se Brasil. É o Lula, Lula Verde, até o Lula Verde é transe, esse é o mocho Lula, treze, treze, treze. É Lula, Brasil! Meu amigo, camisa no bota. Eu sou 13. 13 e camisa. Nós somos todas as cores. Somos azul, branco. Verde, amarelo. Exatamente. Somos todo o Brasil. Reparações. Ele vai ganhar. Vai dar certo. É o Lula. 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 Coisa boa. Lira, está aqui agora. Estamos reunidos aqui na praça. A caminhada da vitória de Haddad de Presidente. Somos todas as cores. Verde, azul e amarelo. Brasil, Haddad de Presidente. Prova, Haddad de Presidente. Aí, eu vou dar de presente o Bolsonaro. uma casa de cabine depois do governo. Haddad de Presidente, eu moro para o país. E é só Haddad, viu? Haddad, vamos lá. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem. É treze, Pitonha, é treze, Danusa, é treze. É treze. É treze. Cadê o professor? Cadê o professor? Treze. O professor é 13 13 é 13 É o 13 Eu quero educação É 13, é 13 É 13, é 13, é 13 É o melhor para o Brasil Eu vou dar um abraço para todo o estado do Ceará Para todo o estado do Ceará Principalmente para o Nordeste Para o Nordeste querido É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 É 13, é 13 O melhor para o Brasil Vamos dar um alô também para Fortaleza Fortaleza e área metropolitana Calcaio e Eusébio Aquilás Vamos um pouco do Ceará Vamos um pouco do Ceará Vamos dar 90% ao radar presidente 90% aqui no Ceará E aí Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. E não é que tá a concentração, lindo! É treze! É treze nele! É treze da Vidóvia! Pentecoste vermelhão, o pitonho é treze, o veixo mata é treze, o veixo mata é treze, o danoso é treze, o meu irmão é treze, o meu primo é treze. Olha o vermelho aí, o vermelho, olha aqui. Tortura, tortura, nunca meu povo, tem que te ajuda jamais, democracia, democracia sim, honra já fez ninguém. Tortura, 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 tort Tchau, tchau, tchau O Lula é 13, o Brasil é 13, a Lagoa é 13, a Guaraíba é 13, o Fernando é 13, São Paulo é 13 É a resposta da virada, é a resposta da virada galera, é a tarde 13, é o mundo da educação do país, da democracia, não jura não Não é violência não, não é partista não Amanhã nós vamos voltar com o rio, armas não Vamos lá Brasil Brasil Vamos lá, 13, 13, 13, 13, 13, 13 Tens, 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 tens Tens, 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 tens Valeu, vizinhos 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 Abrir, abri, abri, abri Abra, abra... Do outro lado ali vi fé! Do outro lado ali vi fé! O outro lado ali vi fé! Achei a calo de aço! Se torna de tru, trovi, trovi... Não vem! Valeu! vai, vai 3, 3, 3, 3, 3 ali, vamos ali vai tirar a saranga ali agora bora, bora é, dá pra ir ser medido também? tá lá, não vai abandu vai pra não abandu, vai naquele carro naquele carro, aqui lá, aqui lá, não deixe, deixe, deixa não, que nós pedimos, nós pedimos, é porque esse aqui não, para ter tão boa que ir, mas dá para ir, vem, dá para essas crianças aqui, dá também, vem.